Tranquilizando os pensamentos Vejo que até mesmo o sofrimento me fez aprender Um gigante por natureza que até mesmo na fraqueza Crepôs os planos de Deus que vão prevalecer Vários tipos de sentimento num só coração Vários tipos de argumento pra situação Falsos amores brilham em forma de alegria Verdas fatais ocorrem, encerra Deus na despedida Várias perguntas sem resposta e minhas reflexão Me leva a crer e entender o quanto Deus é bom Pra tudo eu digo amém, amar-lhes que vem pro bem Tá ligado aí, neguinho, ninguém dá o que não tem Tranquilizando os pensamentos Vejo que até mesmo o sofrimento me fez aprender Um gigante por natureza que até mesmo na fraqueza Crepôs os planos de Deus que vão prevalecer Vários tipos de sentimento num só coração